Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe o pastor Luciano, meu amigo, missionário Júlia. Não vou contar para vocês a história assim, em detalhes, mas é uma história juntos. Deus abençoe, eu os conheci, como o pastor Luciano falou, ainda quando eram solteiros, ambos solteiros, crentes servindo ao Senhor, participei dos enlaces do namoro, do noivado, do casamento, participei do nascimento do Victor, o Samuel também estava um pouco mais distante, numa outra cidade do estado, mas são irmãos, são amigos do nosso coração e vê-los prósperos, frutíferos, alegra muito meu coração. Vocês são alegres pelos pastores que Deus deu a vocês? Então, uma salva de palmas para a glória de Deus. Tudo está no controle do Senhor, Deus trabalha, Deus faz as coisas de uma forma extraordinária. Quem olhava para o pastor Luciano e a irmã Júlia, alguns anos atrás, os viam como servos de Deus, como um casal de jovens, vocacionados e chamados pelo Senhor, mas não conseguiam, exceto aqueles que entendem o trabalhar do Senhor. Porém, alguém poderia olhar e vê-los apenas como dois jovens sonhadores. Eu participei de um período da fase ministerial da vida deles, bem próximo a eles. Eu tive o privilégio de ser o pastor deles. Então, eu acompanhei, assim, uma fase muito distinta. A irmã Júlia fazia uns pastéis maravilhosos. Eu não sei se ela continua fazendo aqueles pastéis, mas nós estávamos de tempo em tempo juntos. O pastor Luciano sempre esforçado, dedicado. Ela também louvando ao Senhor. Depois Deus lhe confiou o ministério da exposição bíblica. E, hoje, vê-los assim, de uma forma estruturada, de uma forma a alegrar o coração de Deus e ao coração de muitas pessoas, alegra também o nosso coração. Deus abençoe vocês. Eu quero repartir uma porção da Bíblia. Por mim, eu ficava ali sentado naquela cadeira, que eu nunca sentei numa cadeira como você. Só para dar glória a Deus, irmão. De tudo que eu ouvi aqui nessa noite, testemunhos, milagres, o agir do Senhor, é motivo de dar glória a Deus. Amém, irmãos? Salmo de número 147. Eu não serei extenso. Pode ficar assentado, assim mesmo, assentada. Não quero constranger você. Não há nenhum problema em você ler a Bíblia sentado ou sentada. A reverência, ela está no coração. Só um pensamento, enquanto vocês procuram o Salmo de número 147, quem escreveu a Bíblia? Escreveu a Bíblia em pé ou sentado? Sentado. Então a reverência está no coração. A postura, ela na maioria das vezes é em pé, mas sentados a gente reverencia a Bíblia, porque os escribas que transcreveram a Bíblia, eles fizeram isso sentados. E diz a história que cada vez que um escriba iria escrever a palavra Deus, que é a palavra Javé ou Jeová no Antigo Testamento, ele parava, pegava a pena, molhava no tinteiro, curvava a fronte e dizia, Senhor, Tu és o mesmo. O Deus, santo e poderoso. Então a reverência está no coração. Salmo de número 147, apenas o verso de número 15. Salmo de número 147, verso de número 15, quem encontrou diga a glória a Deus. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Repita após mim, por gentileza. Deus, nesta noite, está enviando ordens ao meu favor. E a sua palavra já começou a correr. Olha para alguém do seu lado e diga, a palavra está correndo ao teu encontro. Diga para alguém do outro lado, a palavra está correndo ao teu encontro. Quando eu olho para esse salmo, eu, como aos outros salmos, fico envolvido em um sentimento de gratidão, um sentimento de júbilo, porque todos nós sabemos que o livro dos salmos é o inário da nação de Israel. O livro dos salmos é um conjunto de orações, de louvores, de poesias e de experiências vividas pelos autores dos salmos. Os últimos cinco salmos, você vai observar sempre no início deles, a palavra aleluia, que traz a ideia de louvar, de adorar, de bem dizer ao Senhor. Este livro dos salmos é carregado desta essência de primeiro entregar aquilo que só Deus merece e é digno de receber. E por conseguinte, nós, como ovelhas do seu pastoreio, alcançarmos das suas bondosas mãos aquilo que precisamos receber. Eu glorifiquei a Deus com uma fala do pastor Luciano anteriormente, quando ele falou isto. Quando ele mencionou a ideia de que nós precisamos ofertar e devolver ou trazer os nossos dízimos à casa do Senhor, mediante uma visão espiritual. Antes do pastor Luciano, a missionária Júlia ratificou a mesma fala, dizendo, Primeiro entregamos ao Senhor, para depois recebermos dele aquilo que precisamos. A ideia da nação de Israel sempre foi uma ideia de adoração. Você vai observar, mais precisamente no Antigo Testamento, sete festas judaicas registradas na Antiga Aliança. Das sete festas encontradas no Antigo Testamento, três festas são as principais. A festa da Páscoa, a festa dos Tabernáculos e a festa de Pentecoste. Você sempre vai observar, atrelados às festas, vários sentimentos e propósitos no coração de cada um dos filhos de Israel para com o seu Deus. Por exemplo, quando você vai ler o livro de Levítico, os oito primeiros capítulos deste livro, Carregam consigo as mais variadas orientações relacionadas às ofertas. Aquilo que a nação de Israel deveria entregar ao Senhor como sacrifício agradável a Deus. São várias as prescrições ou orientações relacionadas a estas ofertas. Agora, apenas uma, dentre todas as demais ofertas pacíficas, generosas e entregues voluntariamente ao Senhor por intermédio nos sacerdotes, apenas uma, dentre todas as outras ofertas, carregava uma peculiaridade junto de si própria. Qual era esta peculiaridade ou característica distinta daquela oferta? É que todo ofertante deveria alcançar aquela oferta sem esperar receber nada em troca da parte de Deus. Não entendeu? Eu vou lhe explicar. Deus nos dá várias oportunidades de pedirmos coisas, de clamarmos a Ele em busca de alcançarmos necessidades supridas. Mas Deus nos dá uma única oportunidade de ofertarmos a nossa vida por completa na palma da mão de Deus, sem dizer a Ele, Senhor, eu te entrego a minha vida, mas em troca o Senhor me dá uma casa, me dá um carro, me dá um emprego, me dá três contas bancárias amastadas. Deus não está esperando isto de alguém que tem uma oportunidade para oferecer a sua única vida sobre a terra como uma oferta agradável, que vai produzir um cheiro suave diante de Deus. Alguém aqui está nesta noite entendendo? Alguém aqui está de coração dilatado? Deixe-me ver, joga a tua mão para o alto e adore ao Senhor como uma oferta agradável. Deus espera uma predisposição em meu e seu coração, para primeiro entregarmos a Ele o que lhe é devido, independente ou de maneira incondicional. Ou seja, eu me entrego por completo a Deus, Deus me dando ou não o que eu preciso. Eu me entrego por inteiro ao Senhor, concedendo a Ele os desejos ou propósitos do meu coração, ou não concedendo. Por quê? Porque a nação de Israel tinha uma única orientação, por meio de uma única oferta, entregar aquilo para Deus em forma de gratidão. As demais ofertas eram entregues, para que Deus pudesse abençoar a terra, fazê-la profígua, fazê-la produtiva, fazê-la profrónea. E dizer assim, vai, lança a semente na terra, ale a terra, trabalhe sobre a terra. E eu, Senhor, vosso Deus, irei fazê-la frutífera, irei fazê-la próspera, irei fazê-la fecunda. Glorifiquem ao meu nome, entregue a vossa oferta a mim, e eu abrirei as portas, e eu apelarei milagres, e eu realizarei grandes obras. Mas primeiro você é uma oferta agradável ao Senhor. Pegue na mão de alguém que está do seu lado e pergunte, o que você tem entregue ao Senhor? O que você tem entregue ao Senhor? Pegue na mão de alguém do outro lado e pergunte, o que você tem entregue ao Senhor? Aleluia! Eles primeiro entregavam, primeiro lançavam, primeiro compartilhavam, e Deus ia fazendo próspera a jornada da nação de Israel. Um povo que está cativa em uma terra estranha, um povo que vive durante muitos anos debaixo de um julgo opressor. Agora Deus os faz alvos de uma promessa. Deus havia impetrado ou ministrado sobre a vida do patriarca Abraão, de sua casa, de sua prole e de toda sua descendência. Era extensiva a bênção do grande Deus, sobre todos aqueles que mesmo em meio às adversidades, alcançariam a fé no poderoso Deus, assim como o patriarca Abraão alcançara. Quando a nação de Israel está sob o comando do pastor Moisés, sobre o pastoreio e a liderança daquele grande legislador da nação de Israel. A promessa de Deus foi esta, obedeçam a minha voz, obedeçam os meus mandamentos, apliquem o vosso coração em me adorar, em me servir, em me venerar, em me exaltar. E eu me encarregarei de vos cuidar, em mínimos detalhes. A nação de Israel peregrinou em uma terra estranha, após a travessia do Mar Vermelho. Travessia esta extraordinária, carregada de ações milagrosas. Deus agora os faz passar em terra seca, com pés enxutos, em meio ao temível Mar Vermelho. Após cruzar para o outro lado, o que esperava a nação de Israel, que somente homens eram seiscentos mil, chegando a uma contabilidade de aproximadamente três milhões de pessoas. O que encontraram? As nações vizinhas encontraram a nação de Israel, um pequenino povo, um povo não temível. Mas do outro lado, as nações vizinhas encontraram um povo vencedor, um povo pujante, um povo corajoso, um povo temente. Se alguém não me entendeu, Deus está te esperando do outro lado, como alguém que tem barra, como alguém que tem posição, como alguém que tem propósitos, como alguém que tem determinação. Deixe-me ver, nós sempre é de Deus, catedral do avivamento. Quem tem, quem tem uma posição espiritual, jogue a tua mão aos céus e por trinta segundos segure-a no alto, abrindo a sua boca para exaltar a majestade de Deus. É só por meio minuto, é só por meros trinta segundos. Alguém pode segurar a sua mão aos céus? Alguém também pode abrir os seus lábios? Porque eu estou sentindo a graça de Deus. E as minhas pregas locais já estão renovadas e aquecidas. E o meu aparelho respiratório também. Eu recebo a autoridade espiritual, renovada, fortalecida e outorgada mais uma vez. Eu libero uma palavra profética na catedral do avivamento. Não olhe para o vosso começo, não atentai para o vosso princípio, levantai os olhos. Alguém vos espera do outro lado. Espantados ficarão, apavorados enxergarão. Que povo é esse? Que povo é esse? Que povo é esse? É o povo que confiou no grande Deus. É o povo que depositou sua vida na palma do poderoso Deus. É o povo que ouviu a voz de Deus. E o vosso Deus falou, marchai, 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 marchai. Faz a tua parte, crente. Teu primeiro passo, serva e servo de Deus. E o mar se abrirá. E do outro lado você vai cantar. Como a irmã Miriam cantou. Como a irmã Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. Trinta segundos de adoração aqui nesta noite. De verdade. De coração. Lábios abertos. Eu tenho a direção que Deus me deu para este culto. Eu estava orando hoje de manhã. E eu tive uma visão. Glória ao nome do Senhor. Eu sou pentecostal, irmão. Glória ao Cordeiro de Deus. Milagres acontecerão aqui. Pessoas que deixaram em casa. Na estante. No criado mundo. Pessoas que deixaram no banco de dados do notebook. Ou do computador. Resultados. De exames médicos. Lá vai. A palavra profética. A enfermidade não resistirá. O poder. O poder. O poder da palavra de Deus. As nações vizinhas esperavam. As nações vizinhas aguardavam. O pequenino povo de Israel do outro lado. Perdedor. Frustrados. Alguém olha para você e diz. É um pobre coitado. É uma crente. Lá vai o glória a Deus. De novo para a igreja. Mas que coisa é esta? Não entendemos. Qual é a razão. Ou quais os motivos. Que esta mulher. Que este homem. Em plena segunda-feira. Quando todos os demais colegas. Aqui no trabalho. Chegam frustrados. Cabis baixo. Decepcionados. Aquele homem chega. E a gente diz. Bom dia. E ele diz. Bom dia. E a gente pergunta. Como foi o final de semana? E ele diz. Maravilhoso. Bom pássico. Extraterrestre. Como assim? Pois eu estava na igreja. Igreja. É. Mas você é funcionário. Igual a nós. Pois bem. Aqui eu sou igual a vocês. Mas da porta. Da empresa para fora. Eu sou servo do Senhor. Alguém nesta noite. Alcança a graça. Para brilhar. Mais do que o normal. Lá no teu local de trabalho. Eu estou sentindo a graça de Deus. E eu não sou emocionalista. Porque já fazem mais de 20 anos. Que eu ando. Por alguns lugares. E faço uso da boa palavra. No temor e no tremor do Espírito Santo. Mas estou sentindo a graça de Deus. A graça de Deus. A nação de Israel passa vitoriosa. Porque Deus é um Deus que dá ordens. Diga comigo o nosso Deus. Vem comigo. Diga mais forte. O nosso Deus. É um Deus. Que envia. Ordens. A terra. Olha para o lado assim. Com o olhar de profeta. E diga. Deus já enviou ordens ao teu favor. Não. Eu disse como olhar de profeta. Repete. Vai. Deus enviou ordens ao teu favor. Ele envia as suas ordens à terra. Deus deu ordens a Moisés. Que tens na mão Moisés. Uma vara Senhor. Pois bem. Toque com esta vara. No mar e o mar se abrirá. Eles atravessam com pés enxutos. E do outro lado eles entram em um deserto. Nem sempre depois de uma vitória. Escute-me por favor. Nem sempre após uma conquista. Você pisará em uma grande relva verdejante. E atrativa de sobremaneira. Simbolizando uma nova fase de bonança. Onde Deus te dará asas de um querubim. Para você voar sobre tudo e sobre todos. Não. Após a travessia do temível e intransponível mar vermelho. A nação de Israel entra em um deserto. Nem sempre depois de um milagre virá só uma vitória. Nem sempre depois de uma porta aberta. Isto irá isentar eu e você dos inimigos. Que encontraremos do outro lado da porta que Deus abriu. Estou pregando para um povo que Deus escolheu. Para serem guerreiros e guerreiras do Senhor. Estou pregando para um povo que Deus chamou. Para servi-lo nesta igreja. E eu estou pregando debaixo de uma ação profética. Vinda do eterno ao meu Espírito. Que me autoriza e me ordena a te dizer. Não seja frouxo. Não seja covarde. Esta obra é para gente determinada. Esta obra é para crentes posicionados. E eu vou dizer mais. Porque assim os céus me confiam dizer. Tem muita gente que vem aqui. Para receber os louros. Após a travessia do Mar Vermelho. Mas não são todos. Que continuarão no deserto. Mas assim diz o Senhor. Quem vem para receber louros. Pegará os louros. E voltará para casa. Mas quem vem para adorar. Quem vem para servir. Quem vem para glorificar. Pegará os louros. E atravessará o deserto. E as terras de Canaão. Esperam você logo ali. Deus dá ordens. E Moisés obedece as ordens. Deus dá ordens. E Moisés acata as ordens do Senhor. E eles entram no deserto. E agora. Mal entraram no deserto. E alguém diz assim. Acabou a comida. A gente precisa comer. Ei. Olhe para cá. Necessidades básicas. Necessidades normais. Da sobrevivência. De um ser humano. Sobre a terra. Alguém diz assim. Estamos sem alimentos. O que fará o Senhor. Que acaba de nos tirar. Do Egito. Uma terra estranha. Onde padecemos. Em trabalhos forçados. E vivemos. Durante um longo período. De tempo. Oprimidos. Pelo julgo faraônico. O que o Senhor. Nos dará. Para comer. E Moisés diz assim. Só um pouquinho. Porque o problema. Não é comigo. O problema. É com quem me mandou. Tirar vocês do Egito. Às vezes. Nós buscamos. Respostas. Divinas. Em homens. Às vezes. Você busca. Portas de escape. De Deus. Em pessoas. Mas eu vou te dizer. Um negócio. Aqui nesta noite. O que é para a esfera. Horizontal. Ou humana. É para a terra. Mas o que é para a esfera. Vertical. É só com Deus. É só com Deus. É só com Deus. Deus nesta noite. Está enviando ordens. Ao seu favor. O problema não é meu. Eu não tenho padaria no deserto. Eu tenho açougue no deserto. Também não sou proprietário de um supermercado. mas vocês me aguardem um pouquinho que eu vou falar com quem nos tirou. De onde nós não éramos. A história você conhece. Moisés fala com Deus. E Deus diz assim. Fica tranquilo Moisés. Porque o que o povo está pedindo. O povo receberá. Você fica na minha presença Moisés. Porque a fala negativa do povo. Não é contra a tua vida. É contra mim. Mas eu entendo este povo. Fica na minha presença Moisés. E você verá com olhos nus. O que eu irei realizar no vosso meio. Bate um vento oriental. E a narrativa bíblica. Feita pelo próprio Moisés. Que escreve os cinco primeiros livros da Bíblia. Vai trazer consigo nos seus detalhes. Dizendo que um vento oriental soprou. Sobre o deserto. Conseguiu entender? No deserto não tem nuvens, irmão. Se não tem nuvens, não tem água. Se não tem água, não tem sobrevivência. Se não tem sobrevivência, não tem continuidade de vida. Se não tem continuidade de vida, o que é para viver morre. Não conseguiu entender? Eu vou tentar te ajudar. Nesta cruzada desértica que você está. Tudo aparenta morte. Desistência. Frustração. Decepção. Mas hoje Deus está dando uma ordem. Dos céus para a terra. Não, você não me entendeu. Deus está dando uma ordem dos céus. Para a cidade de Canoas. Bairro Matias Velho. Até Catedral do Avivamento. Dizendo. A minha ordem é esta. O que tem aparência de morte vai viver. Onde não tem parede, eu abro porta. Quem não tem conta bancária. Corre e busca a primeira agência amanhã. Porque eu vou forver. Eu vou fazer. Aparecer dinheiro na conta de crentes. Quem estava longe em breve retornará. Quem não quer nada com o Evangelho e com a presença de Deus. Entrará por esta porta de coração quebrantado. Reconhecendo. Reconhecendo. Eu sou o Senhor. Alguém recebe esta palavra. Alguém recebe esta palavra. Alguém recebe esta palavra. Reaja, crente. Deus está dando ordens dos céus para a terra nesta noite. Ordem. Ordem. Dos céus para a terra. Dúrica Lamai, axérico Lamai. Deus dá ordem dos céus para a terra. Oh, mulher, não há coração endurecido que não seja quebrantado pela minha palavra. Não te preocupes sobre esta vida que tu amas tanto. Mas que aparentemente, quanto mais tu oras, mais distante esta vida está. Não, não. Correio Isabaya. Eu trabalho de maneira incompreensível pela razão dos homens. Eu estou entrando com uma nova providência. Eu atrairei esta vida para a minha presença. De uma maneira terrível. Cara, esta noite não dispõe-te das maneiras pelas quais eu atrairei esta vida. Porque nenhuma das tuas orações em favor desta alma caiu com a terra uma após outra. Uma após outra. Uma após outra foram colhidas em ovos de ouro e transformadas em frases. Chegaram a terra uma após outra. Chegaram a terra na presença. A resposta para ti é esta. E há doze minutos e quarenta e três segundos atrás, tu fizestes, não em palavras, mas em gemidos. E a pergunta foi esta. Senhor, quando esta vida será salva? Uma resposta é esta. Esta vida está na palma da minha mão. E o tempo e o modo me pertencem. Creia e marche. Não vai sentir Jesus. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Irmãos, Deus dá ordens do céu para a terra. Veja que coisa extraordinária. Deus dando ordens. Deus não pede favor, pastor, no céu. Deus dá ordens. Nós pedimos favores uns para os outros. Nós dependemos de favores das pessoas. Mas Deus dá ordens. Enquanto Deus dá ordens, quem são os homens para impedirem as ordens de Deus? Eu não sei qual é o nome daquela menina que veio trazer um óculos para a missionária. Eu não sei cadê é ela. Onde é que está? Vem a canarca bebendo para alguém. Vem aqui, minha filha. Roule a maia. Na manturre de colar a maia. Estou sentindo os céus abertos aqui. Oh, glória a Deus. Senta do lado da missionária aqui, minha filha. Eu não sei qual é o teu nome. Mas quando você vem entregar o óculos que você voltou, o Senhor falou assim para mim. Ela é discípula. Oh, glória. E Deus falou assim para mim. Diga para ela que a missionária é o parâmetro. Diga para ela que a missionária é uma voz. E que ela não precisa ser um eco da voz da missionária. Porque ela é uma voz própria também. Mas diga para ela que a missionária é o parâmetro. A missionária é a encarregada de discípulo amarela. A do estrada já está toda pavimentada por Deus. O futuro que às vezes te preocupa. E você tem dito Deus, como será? Os dias vindo, alguns dias atrás você disse, Deus. Como vai acontecer se não há base? Não há recursos. Não há nada visível. Eu não enxergo a olhos cruz. Nunca foi pela razão, minha filha. Mas sempre pela fé. Levanta os olhos. E veja a partir desta noite uma estrada pavimentada. Eu tenho toda a tua vida já pronta. As fases e as áreas da mesma já estão concretizadas. Antes da fundação do mundo comigo. Apenas hoje eu removo as tuas convivições. E te digo, aproxima-te dela. Fique mais junto dela. E extraga dela. As preciosidades que eu tenho confiado a ela. E hoje eu abro as tuas faculdades mentais. Unimicou-la na chanta na batalha. Eu quero que tu tenhas mais tempo com literaturas infantis. Porque eu coloco crianças. Tentras de idade. Te admiti para que tu as ensine. Acerca da minha palavra. Tenhas mais tempo para estares recuixada ao meu livro. E chuta com literaturas infantilhas. Porque tu tens inteligência. Mas hoje te confiro sabedoria. Hoje em dia do Senhor. Aleluia. 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 Diga para alguém. Deus já está dando ordens ao nosso favor. Não, a pessoa não te temer. Eu repete. Deus já está dando ordens ao nosso favor. Jesus está novamente no extremo norte de Israel.